Tava dormindo e sonhando No sonho tava escutando Uma voz dizendo vá Fazer uma serenata Conhecer as verdes matas Das montanhas do Pará Ali naquele momento Eu entrei de mar da vento Afinei meu violão Por estar em terra estranha Fique licença montanha E cantei uma canção Quando eu tava cantando Logo o índio fez chegando Começou a me falar Me chamou de Sosicaba Você vai até a Tava Que o chefe mandou chamar Quando eu cheguei na aldeia Que a coisa ficou feia Da vida eu perdi a fé Como eu vi o violão de lado No momento eu fui levado A presença do Pajé Ele disse meu amigo Com você não há perigo Cante aí esta canção Eu cantei e ele alegrou Uma índia apaixonou Me apertou seu coração Ali naquele momento Eu pedi ela em casamento O chefe não fez questão Me casei dentro da mata Fazendo uma serenata De viola e de canção Depois que a festa acabou Todos índia retirou Fiquei sozinha a dizer Com a minha jovem bela Uma índia igual àquela Nunca mais eu hei de ver Fiquei com meu bem amado Com a selvinha a meu lado Lá nas matas de Belém Andando de mata fora Quando foi na mesma hora Acordei e não vi ninguém Fiquei com meu bem amado Com a selvinha a minha jovem E aí